Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapazinha, caralho, do tempo que não aparece por aqui, namorado, velho. Deixa eu falar pra tu aí, mano. Tô trazendo mais um vídeo aqui porque você tava com saudade de mim, tô ligado, tava com saudade de mim, parceiro. Tô ligado, fala aí, fala tu se não, fala tu se não. Aí, rapaziada, é o seguinte, mano, deixa aquele likezão pesado aqui embaixo, tá ligado? Clique no joinha, mano, pra dar aquela fortalecida amostra, mano, tá ligado? E se inscreva aí, mano, se você não for inscrito, eu pensei que quando eu fosse voltar aqui, parceiro, já ia estar com dois milhão, mas não tá, mano. Cês tão, na moral, tô decepcionado, hein, parceiro. Coloca aí, mano, coloca aí, se inscreva aí, clica no botãozinho, clica no botãozinho vermelho aí, parceiro, pra se inscrever aí, mano. Na moral, canalzinho do TJ da hora aí, tá ligado? Dois milhão, hashtag dois milhão, comenta aí embaixo, hashtag dois milhão, velho. Pode crer? Mano, hoje a missão vai ser sinistra, mano. Daqui a pouquinho eu vou falar pra tu, mas eu só vim aqui mesmo pra pedir o likezão e se inscrever. Pode crer? Faz isso aí, mano, que o vídeo vai continuar. Tamo junto, mano, é nóis, só vamos, mano. Caralho, mano, não é moral, que cidade é essa, parceiro? No meio do nada, mano. Meu chefe falou pra eu vir aqui visitar o cara, que o cara vai me passar as coordenadas do serviço, mano. Mas, rapaz, nunca andei tanto de bike, eu pensei que era pertinho, tá ligado, mano? Mas não, mano. Aqui, ó, ele falou que era nessa casa aqui, mano, não sei se é desse lado. Eita, arranquei, eita pinga. Arranquei o negócio de correr dos outros ali, mano. Ah, eu não é aqui não, parceiro. Ó, eu acho que é aquela casa ali da frente ali, mano. Deixa eu esperar esse carro passar aí. Passa aí, Dadão. Ó, bicho, mó mosca, mano. Deixa eu vir aqui, mano, que eu acho que é aqui. Tô de casa. Ô. Eita. Tomou um capote aí, senhora. Tomou em nada, pô. Tomou em nada. Caraca, tá em fome, hein? Nossa senhora, hein? Mano, eu tenho uma cadeira, pô. Aí, ó, deixa eu falar pra tu, deixa eu falar pra tu. Onde tá seu Carlos, senhorita, madame? Isso aí não, acho que tá lá atrás, pô. Tá lá atrás? Beleza, então. Obrigado, hein? Obrigado, senhora. Pode ir lá. Tá aqui, pô. Eita, nóis, desgrita. Eita, você viu isso aí, rapaz? Namorão, eu não posso ver isso aí, não, velho. Me amarra em gordinha, velho. Namorão, mas deve ser a mulher do cara. Eita, carai. Por que o lixo da mulher ali? Aí, senhorita. Foi mal aí, por que o lixo ali sem querer, hein? É o quê? Pode crer, senhor, pode... Eita, que porra é essa aqui, mano? Tem um tubarão no seu quintal aqui, ó. É nosso jantar, pô. Eita, e aí, seu Carlos? Você que é o seu Carlos, parceiro? É, rapaz, tu quer o boquete ou o boquita, rapaz? É mesmo, tá me tirando, parceiro. Namora, rasgo na bala todo mundo que me tira de grandão, hein, viado. Rapaz, esse aqui, ó, eu peguei na mão, ó. Ah, caralho, você tem um monte de criação de cavalo e de vaca aqui. Rapaz, esse tubarão aqui vem de onde, viu? Aqui, ó. Rapaz, eu peguei ali no fundo do rio, rapaz, tu acredita? Mas tubarão não é de água salgada, não, senhor? Não, rapaz, aqui é água doce. Eita, rapaz, mas... Eu já vi pescar peixe, parceiro, agora tu tuba, meu irmão. É, rapaz, eu pegue isso aí com a mão, rapaz, que é bodybuilder. Entendi, entendi, mas fala aí, mano. Qual é a questão aí? Eita, deixa eu subir em cima desse tubo aqui, mano. Aí, aí, tá bom, hein, aí. Calma aí. Ô, mulher, vai lá pra dentro, rapaz. Vai ver se tem roupa. Eita, essa mulher, essa mulher gosta de ficar de biquíni assim o dia inteiro, rapaz. Rapaz, ela tá pegando o bronze pra mim, sabe como é, né? Entendi, vai dar uma chimbilada de noite, né? Olha lá, não entrou no meio das vacas, não entrou no meio das vacas. Agora, não sei nem, não, vou nem zoar, não, mas fala aí, fala aí, fala aí, ó, senhor. Qual é a situação do proceder aí, do negócio aí, mano? Meu patrão mandou eu vir aqui e agora quer saber o proceder da procedência, parceiro, tá ligado? Rapaz, é que é assim, rapaz. Eu tinha um carrinho, sabe? Um carro? É, um doge. Doge, doge. Conheço o doge, conheço o doge, conheço. É, aí os caras, tava andando pelas dades, rapaz, fui pegar meu pimpolho aqui, ó, meu pé de pano. Aham. Aí, aí eu fui lá e tinha os roqueiros lá, rapaz, eles pegaram meu carro. Roqueiro? É, uns metidos da roqueiro lá que fica meio pelo centro, rapaz. Roqueiro no centro, acho que eu sei quem é, hein, parceiro? Acho que eu tô ligado de quem é nesses roqueiros aí, mano, esses doge me suja aí, eu tô ligado de quem é, mano. Por que os caras roubaram meu carro, rapaz? Por que os caras roubaram meu carro? Como é que é o seu carro? É um doge o quê, mano? Doge é a marca, mas é o quê? Doge, 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 doge. Ah, tô ligado, tô ligado de qual é, mano, tô ligado, eu sei qual que é o doge doge já, mano. Eu assisto uma série no YouTube, tá ligado? Um Vida de Jovem lá, mano, tá ligado? Assisto lá, tem um moleque lá. Opa, assisto aí também, rapaz. Assiste, então, assisto lá um moleque lá, mano, chamado TJ lá, tá ligado? Que ele tem um doge doge doge, por isso que eu conheço o doge doge doge, tá ligado, mano? Eu também, rapaz, acredita? Por isso que você comprou doge doge, então, né? É, rapaz, na verdade... Sai daqui, mulher! Vai,其实. Opa! Aí, ó, deixa eu te falar, então, eu vou buscar seu doge doge. Eu tô ligado mais ou menos quem são esses doge doge doger, mano, lá do centro. Você falou que é do centro, né, parceiro? Ah, rapaz, é pelo centro lá que ele se... Pode crer, pode crer. Eita namorão, 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 levanta aí rapidão, levanta aí rapidão, aí eu gostei muito de tu em qualquer coisa dá um telefonema lá em. Rapaz que tá de sacanagem rapaz. Qual foi rapaz, qual foi rapaz, qual foi, foi mal, eita cara, o negócio tá até prendendo a barriga aí rapaz, tá até prendendo a barriga, vou lá, vou lá rapaz, vou lá. Eita rapaz, o cara escutou, não é o dano em cima, eita, que isso mulher. Ô velho, vai pra dentro. Eita, que isso, eita, que isso rapaz, vai pra dentro moleque, senão vai dar problema pra tu. Eita rapaz. Que isso rapaz, cuidado aí doido, ô ô ô, cuidado aí que nós tem também, nós tem também. Foi mal aí. Vambora, 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 todo mundo circulando aí parceiro. Epa, família doida do caramba doido. Aí namorão, me amarro, me amarro na gordinha velho, me amarro na gordinha, gordinha ali é da hora parceiro, gordinha do velhaco ali é da hora mano, mas dá nada não, o negócio aqui nós temos que focar no serviço, tá ligado. Vamos lá pegar esse doido de charge do cara aí mano, e vamos entregar pra ele de novo, pode crer. Caralho parceiro, namorão velho. Muito longe velho, tô morrendo de cansado aqui velho. Deixa eu subir aqui ó, porque é logo aqui mano, se for os mesmos roqueiros deve ser aqui parceiro ó. deve ser aqui nessa base aqui, deixa eu parar meu bikezinho aqui mano, ver qual é o procedente da procedência, deixa eu encostar aqui mano, eita, eita mano ó, tem um cara ali mano, tem um cara lá, também na varanda lá, acho que o negócio vai ferver pro lado deles, vou dar mole não é parceiro. Deixa eu pegar esse aqui logo mano ó, toma aí viado, cadê o restante, cadê o restante viado? Ó o doidão lá, toma aí ó, toma aí no fundo aí doidão. Eita mano, os caras tão revidando, os caras tão revidando parceiro. Ó o doidão lá embaixo do doidão, ó a mulher mano, não, 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 tomou, 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 cadê o restante, cadê o restante? Eita mano, os caras saindo aí ó, os caras saindo da portinha ali mano. Eita caramba doidão, carai que situa esse aí, eita mano, os caras tão de bicho mano, olha os caras lá atrás lá mano, olha os caras lá atrás lá, bota a cara aí viado, bota a cara aí viado, cê vai ver que não, vai ficar contigo aqui mano, eita mano, ué doidão, ué doidão do carro, tá me tirando parceiro, bora, 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 cadê todo mundo, eita mano, na moral viado, eita mano, eita o cara aqui mano, o cara aqui ó, tomou, tomou parceiro, tomou, tá pensando o que mano, tá pensando que isso aqui é bagunça mano, eita mano, acertou na minha arma doidão, o cara é doido, eita, tomou, 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 tomou doidão, eita tomou, caramba doidão, eita os caras correndo aqui mano, como foi doidão, tomou na canela hein doidão, tomou na canela, cadê, tem mais, tem mais, eita tomou, ai ai ai, aqui na frente, foi para a vala doidão, ai ó, toma aí viado, ai mano doidão ali, não morre nem a pau também né doido, 3 tiros na rosa, não morreu não, aqui embaixo, lá em cima lá, agora eu sei quem tava me atirando, o cara lá em cima lá ó, toma aí otaro, eita uma moscada ali ó, moscando ali ó, tá moscando parceiro, no meio de tiroteio, toma toma, toma na lata doidão, eita olha lá embaixo lá ó, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima, carai doidão na moral, gente com força mano, acho que acabou viado, tomou na lata parceiro, tomou na lata, mosca não viado, deixa eu entrar aqui mano, eita mano, o cara aqui ó, carai doidão, deixa eu correr pra cá mano, deixa eu correr pra cá, agora eu tenho que achar esse carro mano, caraca, essa arma aqui é da hora doidão, essa arma aqui velho, essa arma aqui é, mano, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, olha Johnny, eita tá aqui em cima, tomou doidão, eita morreu não, tomou de novo parceiro, mano, esse é o que aqui, mas é bagunça né, não, chocou, 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 agora tem que achar o carro, aqui atrás não tá né, deixa eu ver se tem mais alguém aqui mano, antes que eu tomo um tiro nas costas, não tem mais ninguém aqui não né, tô escutando uma voz, tô escutando uma voz hein, que isso mano, de onde tá vindo esse tiro aí, tem um cara aqui mano, tem um cara aqui, um só mano, olha ele lá, olha ele lá, moscando, vai tomar a viagem, toma aí ó, toma aí ó, toma aí, bota a cara aí que você vai ver parceiro ó, cadê esse cara mano, cadê esse cara mano, esse cara tá lá em cima lá mano, que situação é essa mano, o cara não, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele doido? O cara sumiu parceiro, na moral, saber verdade, meteu o pé mano, meteu o pé, vou tentar achar esse carro aqui mano, Fica atento, tem que ficar atento, será que eu acertei mano, acho que acertei o cara lá, porque o cara sumiu, vamos ver essa garagem aqui mano, abre, aaaa, achou mano, olha aqui ó, olha a belezura aqui mano ó, caraca, fiz muito barulho aqui mano, deixa eu entrar aqui ó, vambora mano, vambora, acelera vai, liga aí, carai mano, vambora véi, eita o doidão aqui ó, olha doidão, olha tá me tirando parceiro, tomou na lata doidão, não é assim não, já tá vindo embora o cara, eita mano, que isso véi, tá vindo polícia doidão, já? vai dar merda isso aqui mano, tenho certeza, caraca mano, na moral, tô vindo pro lugar errado mano, tem que ir lá pro interior mano, tem que ir lá pro interior mano, na moral, caraca, eu tô de polícia aqui parceiro, olha isso aí, nossa senhora véi, carai doidão, na moral, agora é só correr mano, só correr, senão vai dar merda aqui pra mim, caraca esse carro é forte mano ó, nossa véi, acelera, acelera parceiro, acelera, acelera que agora o chargezão bolado indo pro interior pra entregar o dono mano, tá vindo até helicóptero parceiro, olha isso aí, que loucura mano, eita mano, carro pesado mano, carro pesado mano, mas fazer o que né velho, a gente tem que entregar mano, a missão foi cumprida, o negócio agora é despistar a polícia mano, na moral, só vamo, só vamo, doidão, só vamo, eita mano, aqui ó, viatura aqui mano, eita mano, olha o cerco ali do outro lado ali, ainda bem que, ainda bem que eu tô do lado de cá mano, eita, duas viaturas aqui mano, na moral, vou atirar no pneu mano, vou atirar no pneu mano, eita mano, a viatura foi pra vala ali hein, a viatura deu ruim pra ela ali hein, eita mano, ai caralho, que merda velho, na moral, que merda, ai caramba, nossa velho, foi o pneu velho, vou ter que matar esses policiais tudo parceiro, vou ter que matar esses policiais tudo pra tentar fugir mano, que merda, toma ai ó, toma na lata ai parceiro ó, toma na lata ai ó, ai caramba, ai caramba, ai que merda mano, ele lá já foi, então ele também vai ó, foi pra vala, todo mundo pra vala, eita o policial aqui ó, corre não doidão, outra viatura, outra viatura, vai tomar também, vai tomar também, vai sobrar ninguém velho, eita mano, que isso velho, olha o tanto de gente aqui ó, caraca doidão, que merda, caraca mesmo, que merda velho, caraca, caraca, caraca mano, nossa o tanto de PM aqui mano, vai tomar, vai tomar, se vir vai tomar mano, se vir vai tomar, melhor ficar quieto, tá correndo né miserável, tá correndo né, mano, na moral, aquele lata, será que ele tomou mano, vou entrar no carro aqui e vou vazar mano, caraca, o pneu ta furado e agora, como é que vou fazer velho, o pneu ta furado parceiro, eita, agora ta só na lata, deixa eu subir aqui mano, que eu vou ter que levar assim lá pro interior mano, lá pra casa do dono lá velho, vou ter que levar ali com o pneu assim até lá velho, nossa que merda velho, vai, 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 pô, eu cheguei na estradinha aqui ó, eita, aí cheguei na estradinha, agora já era mano, vambora, caraca é aqui mano, chegamos velho, é aqui mesmo ó, que merda mano, eita, outro carro, ai o carro ficou, o carro ficou feio na foto hein mano, cadê, 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 cadê mano, oba, e aí senhorita, opa, ai ó, deixa eu te falar mano, que era seu marido ta ai ainda, infelizmente, se ele não tivesse ai, você ta ligado o que eu ia fazer né gordinho, namorão, ele chega chegando logo, mas aqui, ai ó, toma aqui meu número aqui ó, que você me liga hein, beleza? Oba rapaz, oba, cheguei ó, acabei de falar com a hora que eu cheguei aqui ó, chega mais aqui ó gordinho, chega aqui ó, ai mano, namorão, seu carro ta de volta, entendeu, seu carro ta ai ó, mas o negócio é o seguinte mano, colocou o pneu, tomou uns furos de tiro aqui ó, mas é melhor do que ficar sem o carro, beleza? Ih rapaz, beleza, apura? Valeu rapaz, mas ta de boa, ta de boa ai rapaz. Beleza, valeu então rapaz, depois você resolve lá com o cara lá, com o meu padrão lá, beleza? Valeu rapaz, valeu, eita, valeu mano, é doidão, deixa eu logo pegar meu celular aqui, que eu vou adicionar aquela gordinha no whatsapp, é ruim de não hein, é ruim de não hein parceiro, mas aqui ó, não mano, vou finalizar aqui mano, rapaziada, é o seguinte mano ó, acabei o vídeo aqui, beleza? Deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E compartilhe mano, pode crer? O canal da galera que participou vai ta ai mano, e é nóis, tamo junto, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho